Nota Games de volta e galera dessa vez vem com mais um vídeo sobre o PES 2020 E vamos para a notícia que está mais circulando pelas redes Que é do Brasileirão Série B no PES 2020 Então vamos para a notícia logo depois da vinheta Então ontem à noite uma notícia agitou a comunidade de PES O presidente do Botafogo de Ribeirão Preto afirmou em entrevista que o clube fechou com a Konami uma parceria E estará presente no PES 2020 Ao ser questionado pelo repórter do grupo Tati de Comunicação sobre o acordo com a Konami Dmitry Abreu, presidente do Botafogo de São Paulo, respondeu Pelo estudo que foi realizado, ficar de fora desse jogo seria um prejuízo inestimável Porque o impacto que esse jogo tem, especialmente entre os jovens, adolescentes e crianças Esse impacto é imensurável Então decidimos que essa negociação, nossos sócios entenderam por bem aceitar E não deixar o Botafogo fora desse jogo que é mundial, disse ele E depois o repórter questiona E pelo acordo que foi oferecido, o Botafogo terá no jogo os uniformes oficiais O nome dos atletas, estádio, tudo licenciado normalmente? E o Dmitry responde Sim, todas as condições foram aceitas Pois o impacto desse jogo hoje entre os jovens é muito grande Então, ficar de fora teria sim um impacto muito ruim para a imagem do clube Então, primeiramente, o clube aceitou os termos de licenciamento da Konami Beleza? Aceitou o termo geral de licenciar tudo referente ao clube E o valor foi simbólico, foi 3 mil dólares, 12 mil reais, basicamente Então, ligeiramente, o presidente do clube colocou na balança a exposição Que estar no jogo trará a imagem do Botafogo de Ribeirão Preto Pena que nem todos os clubes e jogadores do Brasil pensam assim, né? De certa forma Em segundo lugar, o acordo de licenciamento pode sim incluir a possibilidade de inclusão do estágio do clube Mas isso não quer dizer que ele será incluído no jogo Duvido muito que isso aconteça Por fim, licenciar um clube da Série B do Brasileirão pode ser um indício da chegada da segunda divisão No PES 2020 Isso, na minha opinião Vamos estudar as possibilidades aí para que isso aconteça Vamos lá Primeiro, incluir os clubes da segunda divisão em outros da América Como já aconteceu com o Red Bull, por exemplo E dois, inserir a segunda divisão da Liga Brasileira no jogo e licenciá-la na medida do possível Como acontece na primeira divisão Então, na primeira opção, poderiam ser colocados os clubes da Série B em outros da América Se tivéssemos o retorno da PD2 Que seria a segunda divisão genérica, como teve lá no PES 2014 E que poderia ser utilizada em qualquer liga sem Série B própria Então, eles poderiam ser inseridos nela e o próprio jogador montaria a segundona Não acredito nessa possibilidade Então, a segunda opção é a mais fatível, né? Sempre que foi conversado aí com os membros da PES Team No passado, sobre a chegada do Brasileirão Série B Ao PES sempre foi dito a mesma coisa Se licenciar a Série A, mesmo que parcialmente, é um desafio todos os anos Um trabalho enorme para partirmos para a Série B Então, precisamos encontrar uma maneira mais eficiente Fazer o licenciamento dos clubes e jogadores Então, ao que parece, este ano A Konami conta, sim, com algumas empresas bem competentes Para trabalhar no licenciamento de clubes e jogadores do Brasil Então, por isso, não é de se duvidar que chegue aí a Série B no PES 2020 Então, esse seria um grande impacto para todos nós brasileiros Que ficariam extremamente felizes aí com a Konami Que veria as vendas aqui no Brasil também se multiplicarem em relação ao PES 2019 Então, o que vocês acharam sobre isso, curiosidade? Será que isso aí vai impactar bastante aqui no Brasil? Se acontecer, vocês querem que tenha uma Série B? Seria muito da hora começar uma segunda divisão, subir Tem a questão do rebaixamento Numa Master League Eu acho que daria mais vida aí, sim, para o jogo Então, quero que vocês comentem aqui o que vocês acham sobre isso Para mim, velho, é a melhor coisa que a Konami poderia fazer nesse sentido E se vocês gostaram, deixe o like aí embaixo para fortalecer Se inscreve no canal se você não conheceu ainda O canal focado em futebol E nos virtuais aí, a maioria é de pés Valeu, cruzada Falou, abraço Fui! Fui! Fui!